Beleza pessoal, vejo que o nosso servidor de aplicação da Snap está criado aqui, está rodando em localhost, depois a gente vai até o final da cursa, vamos botar ele lá na web, lá na Amazon, tá ok? Antes só mandando um abraço lá para o pessoal lá de Presidente, Presidente lá no Oeste, em especial lá ao professor Arroldo lá, que pela segunda vez, então aqui me chamou para dar palestra, está recebendo aqui o restante das diálogas que não tinha ainda, né? Tinha pego uma parte na vez passada. Tá ok? Então beleza, um abraço para eles, quem quiser minha palestra é só entrar em contato. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar um novo projeto. Opa, o que tem aqui? Deixa eu parar esse cara aqui, que por enquanto eu não vou criar ainda conectando com o banco de dados. Deixa eu adicionar aqui um novo projeto, que vai ser um projeto mobile, tá certo? Então, esse projeto mobile aqui, vamos pegar aqui, deve ter aqui mesmo, Delph, Delph, aqui, aqui. Aqui então a gente vai criar aqui um multi-device, application, nós estamos adicionando ele aqui. Eu vou pegar esse em branco mesmo aqui, porque é para a gente montar ele todo do zero com vocês, tá ok? Eu já vou deixar pequenininho aqui, mais ou menos o tamanho do celular aqui, ok? Vamos já salvar esse cara aqui. Veja que eu já tenho aqui, tá aqui então, cursos nele. Eu já tenho aqui o nosso client que a gente tinha criado antes, então, o form client. Já vamos deixar pronto ele aqui. Aqui vamos usar então o que é cursos nele. Veja que sem a palavra server, né? Só para... beleza. Aqui é o project group. Vamos botar aqui, deixamos project group. Cursos nele. Voltando para a pastinha raiz aqui dos dois. E está aqui. Então, beleza pessoal? Então, veja que aqui, nós já temos aqui agora, como ele é multidispositivo, né? Então, veja que já tem todas as opções aqui. A gente vai rodar tanto no Android quanto no iOS para vocês. Tranquilo, tá? E agora o seguinte. E aqui então vai ser a nossa casa do sistema. Eu não vou perder tempo em ficar mostrando, como já falei para vocês, tudo, aquelas coisinhas. Vou botar um botãozinho aqui, chamar, não sei o quê. Porque tudo isso já é inserido nas outras videoaulas lá do Delphi e lá do Snap. Então, aqui vamos direto ao ponto para criar a nossa aplicação, tá ok? Eu já offline, já vim aqui e já cadastrei aqui mais alguns cursos. Tudo da minha autoria, né? São 50 e poucos, quero ser 20 aqui. Então, aí que eu vejo que até para cadastrar os cursos que já fiz já foi demorado. Imagina, 8 anos. Então, é o seguinte. Vamos trabalhar aqui com algumas coisas. Acho que a gente vai colocar menu. Aqui nós vamos colocar aqui algumas coisas bem legais, tá ok, pessoal? Então, esse aqui é o nosso formulário principal. Como é o formulário principal, já vou botar aqui então. Lista, vou botar cursos. Certo? Esse form 1 aqui, esse nome aqui é horrível, né? Então, vamos botar aqui no form principal. Ou seja, é o meu menu aqui de abertura, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui dentro um rodapé, um cabeçalho, tá certo? Que vai ser dois toolbar aqui. Já colocaremos eles toolbar aqui. Um toolbar aqui vai ficar no cabeçalho. Vejo que ele já se posicionou lá aqui de forma automática, tá ok? E vamos colocar mais um toolbar aqui, que vai ficar no nosso rodapé. Vejo que aqui no alinhamento colocamos que botam aqui. Pronto, já tenho aqui dois cabeçalhozinhos aqui. Isso é uma coisa padrão, tá pessoal? Eu vou até inclusive agora fazer o seguinte. Já vou botar aqui então dois labels aqui. Para a gente estar inserindo aqui dentro dele. Colocaremos aqui então um label. Certo? Colocaremos que label. Até aqui no alinhamento, tu pode vir aqui nesse alinhamento e definir que a gente quer que ele fique. Então, até eu posso botar aqui no content. Aí, ok? Tu poderia também centralizar se tu quisesse, né? Enfim, selecionamos. Então, é tudo que tu pode estar ajustando ali como tu achar melhor, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu já vir aqui então no text dele. Escrever então aqui então lista de cursos do professor Meire. Ok? E aqui tu já pode vir aqui testar como que ficaria então no teu iPhone, né? Certo? Aqui, ó. Como é que ficou? Opa, aqui não ficou bem. Vou pegar aqui o Android. Vou pegar aqui o Android. Aqui. E tudo isso tem que ir testando, ó. Veja que aqui já ficou legal. Certo? Já no iPhone já não ficou tão legal. Tudo aqui é ajustável. Por exemplo, se tu pegar aqui, ó. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Aqui, ó. Veja que tu diminuiu aqui. Ele já foi... Como ele tá no centro aqui, certo? Ele já se ajustou aqui, tá ok? Vou pegar aqui, ó. Aqui ficou pequeno no iPhone. Então, claro que aí tu vai ter que dar uma ajustadinha aqui. Onde ele é... De repente não fica tão legal. Às vezes já aconteceu comigo. Por exemplo, de... Aqui aparecer que não ficou legal. Mas lá no celular ele ficou bacana. Tá ok? Então, beleza, tá? Lista de cursos aqui do professor Meire. Sempre trabalhar aqui no Master, tá ok? Vamos botar aqui também um label aqui no RodaPé. Certo? Colocamos o nosso label aqui no RodaPé. Vamos colocar o texto aqui. Text aqui embaixo. Beleza. Aqui é o professor Neri Neitz. Vamos ver como é que... Se sucedeu aqui. Aumentamos um pouquinho aqui. Ok. Beleza. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos adicionar aqui um listbox. Listbox. Nesse listbox aqui, a gente vai... Selecionamos ele aqui. Já viemos aqui no Align, botamos o client aqui para ocupar todo o espaço. E agora a gente já pode estar inserindo aqui os nossos menus. Tá certo? Então, por exemplo, você vai botando aqui add listbox item. Certo? Ele adicionou aqui um item. E aqui, então, a gente pode começar a trabalhar com o que eu quero. Por exemplo, eu sei que lá no meu banco de dados eu tenho lá, por exemplo, desktop, mobile e web. Então, eu poderia aqui e acrescentar aqui, por exemplo, eu quero... Lista de cursos. Ah, eu quero todos os cursos. Todos os cursos. Então, aqui iria trazer todos. Vamos começar... Vamos começar simplificando. Por desktop. Desktop. Certo? Beleza? Então, esse cara aqui vai ser para desktop sempre conveniente. Se eu botar aqui, ó. Listbox item, então, desktop. Ok? E vamos adicionar mais um. Esse outro aqui, então, no text vai ser, então, mobile. Sempre mudando aqui também para mobile. E vamos lá. E vamos que vamos. Então, esse cara aqui, então, seria o web. E aí, eu também tenho aqui no meu banco de dados, eu tenho aqui, por exemplo, categoria Java, Delphi, PHP. Certo? Eu vou trabalhar com três aqui. Depois, eu poderia estar fazendo isso aqui com mais, tá? Eu poderia trazer um outros, né? Ou todos, no caso, né? Vamos botar aqui, então. Vamos botar aqui, então. Java. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Text. Java. Ah, vamos começar com o Delphi, né? Já que estou trabalhando com o Delphi, né? Então, vamos lá. Vai ser com o Delphi mesmo. Delphi. Daí, botaremos aqui o Java. Eu vou botar também mais um aqui, que vai ser o PHP. Eu não vou fazer todos, que não há necessidade, né, pessoal? Vamos botar aqui, então, PHP. Ok. Beleza? Então, esse cara aqui, já botamos aqui o PHP também. E, para finalizar, vamos botar aqui um todos, né? Todos. Beleza. Porque o meu objetivo aqui com vocês é, depois que tu sabe fazer isso aqui, aí vai embora. Certo? Beleza. Temos aqui, então, algumas categorias. Então, vamos ver como ficaria, então, aqui no nosso iPhone. Aqui, ó. Ok. E como ficaria, então, lá no Android. Ok. Certo? Então, está aqui a nossa cara, a abertura aqui da nossa aplicação. Ok? Próximo dia, a gente continua. Até mais e tchau. Próximo dia.